E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, exatamente, brutalidade, porque esse aqui é o canal do Rizão e eu tô trazendo uma novidade, a novidade é que nós temos o servidor do canal do Rizão, é um servidor atual, atualmente, né, atual, porra, claro que atual, mas é um servidor de PVE, tá, ou seja, ele não é um servidor de PVP ainda, aí você pode falar, porra Rizão, mas é legal PVP, é legal PVP, mas o objetivo desse servidor aqui é popularizar o Seven Days to Die, então ele é um servidor que tem 16 slots e eu quero popularizar o game com ele, então assim, se você quer jogar Seven Days to Die, você pode participar jogando aqui comigo e ele tem algumas coisas assim, por exemplo, nesse servidor, Ah, peraí, eu preciso achar um stick, acho que já, vamos fazer aqui, 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 agora aqui, aqui. Esse é um servidor pessoal, que ele, não tem, não tem, o objetivo dele, como eu falei pra vocês antes, opa, peraí, o objetivo desse servidor é ser um servidor de PVE pra ajudar as pessoas a aprenderem, mais pra frente a gente vai liberar o PVP nele, e eu vou, aos poucos, explicar algumas coisas pra vocês, como, por exemplo, o Z-Coins, que é a moeda do servidor, você, não sei se vocês sabem, mas no servidor de Seven Days to Die, você tem o 6 aqui, ó, esse item aqui, que ele é um, ó, vou pra volta aqui, ele é um claim, tá vendo a área que ele pega? Ou seja, ele protege uma área de 15 por 15, e no servidor do Rizão, a única forma de você ter esse cara, é de duas maneiras, conseguindo, deixa eu ver quantas, quando rendeu, 6, ótimo, conseguindo, é, matar, 3 mil zumbis, cada zumbi que você mata, você faz uma Z-Coin, e aí, com 3 mil z-Coins, você pode comprar, um, através do shop, do servidor, você pode comprar, um claim, atualmente, ainda existe aqui no, no servidor, forma de você fazer através do Tugstênio, tá, é, tá aí, porque é foda Tugstênio, tem os drops, você pode ter o drop do Tugst, do, do claim, mas, inicialmente, é matando zumbi, por quê? Eu quero mesmo, né, eu quero ver a galera matando zumbi, eu quero ver loot, e, o objetivo aqui, pessoal, além disso tudo, é que a gente participe, um ajudando o outro, colaborando, algumas coisas legais de comentar, o jogo tem uma hora de duração, 60 minutos, 60 minutos, deixa eu ver onde eu tô, e, 60 minutos, significa que você, tem uma noite de 35%, desses 60 minutos, então, a noite tem em torno de 20 minutos, é, e o dia, mais ou menos, pouco mais de 40 e poucos minutos, e, por quê que eu fiz isso? Pra que a gente tenha, um dia grande, pra poder construir, e uma noite grande também, pra você ter que esperar, entendeu, você vai ter que esperar, e, e participar, pra não ficar aquela coisa, ó, acabou de entrar já um cara no servidor nosso, então, é isso aí, galera, se você quiser participar, o servidor tá, o servidor tá aí, tá à disposição, e, é isso aí, é só curtir, que o movimento aqui é bruto, galera, agora eu vou, ia, bastante pena, hein, pedraza, Ah, beleza, demos sorte aqui, né, conseguimos pegar bastante, ah, esqueci da porra do meu machado, tô conversando aqui, passou, Onde que é o chat, Onde que é o chat, Alô, alô, Ah, eu vi aqui, eu acho que é o F9, Não, O F8, é, isso aqui, Ele vai, vai marcar os meus frames aqui do lado, Ah, Vamos fazer um Wood Ball, Wood Ball, Ok, Ok, Opa, faltou uma aqui, Ótimo, E vamos fazer umas Arrows, Pena, Aê, beleza, Aê, beleza, Eu esqueci qual é o comando do chat, Options, Controlls, Cadê o chat, T, Opa, E aí, Então galera, Quer vir jogar comigo? É só você procurar na lista de servidores, Vai tá lá o servidor do canal do Rizão, E é só você entrar e participar, Como eu falei, Esse não é um servidor de PVP, E não é um servidor pra você destruir a base dos caras, Destruiu a base, Vamos pegar esse porquinho ali, Fez grife, Fez, Quando mais, Vai pro global ban list, Opa, Ótimo, Biome legal esse aqui, Onde foi o porco? Porco sumiu, Perdi o porco, E pior que ele vai morrer daqui a pouco, Tomou uma flechada, De qualquer forma, Matar um zumbizinho, Aê, Flechadinha, Flechadinha na força, Perdi a porra do porco, Vamos ver, Vamos ver, Preciso achar uma estrada, Ah, Preciso achar uma estrada, Pega ele, Aê, Que sorte, Pegamos o porquinho, Pegamos o porquinho, Tiro na fuça, Tiro na fuça, Já mandei um, E aí mano, Beleza, Pá, Nada, Poucai, E aí, Você vê que chega numa, Numa parte do jogo, Eu tava assistindo, Eu assisto várias séries de Seminist Dice, Todos os jogos que eu, Que eu boto no canal do Risão, Eu assisto, Sériis deles, E, Aí ó, Falei que era só ir reto, Que a gente ia achar uma ponte, Tá vagabundo, Opa, Errei, Errei de novo, Que bosta, Tô lixoso aqui, Nas flechas, Hein, Tá que eu parei, Mano, 150 flechada no vagabundo, Pra derrubar ele, Pra derrubar ele, Vamos seguir, Vamos seguir a estrada agora, Ah, Tem essa, Aê, Vai pro saco, Quem é, Vou pôr um livrinho, Isso é uma das coisas que eu vou fazer com frequência, Tá pessoal, É, Meu, É novo, Entra lá, No servidor, Me procura, Vamos ver, Vamos ver a distância aqui, Ah, Por acá é Hub City, Então, Vou vir pra esse biome aqui mesmo, Vamos perto de Hub City, Opa, Errei, Aê, Errei, Você sabe como que é, Né? Opa, O que que é isso aqui? Ah, Tá, Nada, Concreto, Coisa assim, Que azar, Aê, Mais uma flechada na cara, Bem, Agora, É aquele, É o padrãozão, Né? De primeira partida, Já é meio dia, A gente precisa achar algum lugar pra ficar, Vamos ver, Hunting rifle, É, Nada de, Não apareceu nenhum bicho ainda, Então, Ah, Uma casinha ali, Aê, Morreu, Vamos lá pegar, Ok, Ok, Ótimo, Vai, 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 Opa, Marcha, Fora, Vagaboando, do que awh, Ah, juda, Morre, Vagaboando, Vamos ver, vem. Ou errei a flecha? Aê. Vem. Flecha na força. Flecha na força, vaca, que... Já era. Olha, os bichão estão vindo tudo pra cá. Vamos ver aqui. Ah, olha só. Uma par deles aqui. Hum. É uma boa. Vamos. Vamos matar todos eles. Pô merda. Vamos dar uma acelerada pra cá. Aê. Vamos matar todos esses caras aqui. Aê. Porra, morre, mano. Mas pra morrer tem que acertar, né? Ih, é isso, velho. Caramba, como é que eu fui errar tantos assim, né? Oita, que pariu. Taca a porra mesmo, hein? Olha. Opa. Opa. Morre, vaca. Opa. Aê. Vitamina. Opa. Vitamina. 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 Ótimo. Arrebentamos tudo. Vamos vir aqui e vamos arrebentar essa porta também. Vitamina. 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 Aqui Por isso que logo no começo do jogo Eu já gosto de De Aê Ótimo Legal, vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada Ó, uma casinha Uma casinha relativamente tranquila Pra gente passar a noite Tá lindo Ah, o cara já morreu Aê Pronto, já fizemos a nossa home Seis Bem, não vamos Deixa eu fazer o seguinte Vou guardar aqui na geladeira Ovo Banha Vou guardar as comidas aqui também É Água Não, água tem que ficar comigo Que a gente precisa buscar Aqui eu vou guardar esses caras aqui Se não, isso aqui a gente vai usar Vamos guardar esses aqui Aproveitar todos os recursos existentes Esse aqui tem aqui que a gente vai usar Água Vou ficar aqui com um pouquinho Short Iron Pipe Beleza Beleza Vamos dar uma olhada no mapa Eu comentei com vocês É, ó É, aqui pra cima Hub City é aqui, ó É, não vou botar o meu É, não vou botar o meu Meu claim Mesmo porque eu não tô esperando visitas Apesar que Nada Impede de alguém vir aqui E querer torar com tudo, né É Deixa eu botar o claim lá Depois eu tiro ele Beleza Estamos protegidos Flashlight Vamos fazer Arrow Ok, tá bom É, aqui agora Nós estamos protegidos E bem É isso aí, galera Eu vou Vou encerrar o O O episódio por aqui Eu vou continuar pegando mais alguns itens por aqui Mas Eu vou encerrar o episódio Porque É Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu consigo Esse cara Esse cara Esse cara Aqui Aham Aí Bem, é isso aí, galera Valeu Grande abraço E, ó O link Pra você acessar o canal do Rizão Tá na descrição E é isso aí Valeu Grande abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau